Dia 12 de fevereiro de 2015, 11 horas da manhã, estamos chegando aqui em San Gés, no estado do Paraná Vamos parar aqui no posto Padroeira, que é um posto conhecido Vamos fazer um lanchinho ali, comprar uma marmitex e depois seguir viagem O posto aqui é boa chegada, é boa parada aqui, boa pedida Tem wi-fi A gente que está na internet tem que estar conectando nessas wi-fis da vida Para ir na lanchoneta aí, fazer um lanchinho e depois nós vamos embora Beleza galera, até daqui a pouquinho, viu? Vamos fazer um almocinho aí, já quase 11 horas, tomou um lanche, tomei café Só peguei uma coisinha e depois nós seguimos viagem Até depois